E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Warships e nós vamos jogar novamente com o porta-aviões. Mas antes disso, existem alguns atributos que você consegue fazer no próprio comandante da embarcação. Então alguns upgrades que vale a pena, conforme você vai jogando, você pode melhorar as habilidades do seu comandante, que nem eu mostrei anteriormente, mas por enquanto eu não vou utilizar. Tem aqui um baú, a gente tem uns três baús, vamos abrir para ver o que temos aqui de presente. Ah, algumas bandeirinhas, 500, isso aí vale a pena, 500 de experiência dourada, estrelas douradas. Então é bom que a gente consegue usar para qualquer outro tipo de embarcação. 50 de créditos, 400 de carvão. Eu não sei para que serve esse carvão, mas vamos lá. A gente ganha alguns upgrades que a gente consegue colocar nos navios. Umas três bandeirinhas. Bom, foi até que razoável os presentes. Eu ainda estou com aquele premium, né, que aumenta em algumas porcentagens a partir de experiência e ganho de créditos. Não vale a pena você pagar em dinheiro para ganhar o modo premium. Eu acho assim, perda de dinheiro. Então não façam isso. Eu estou aqui no porta-aviões, então acho que eu vou ficar bem escondidinho atrás dessa ilha. E como vocês sabem, e nos vídeos anteriores, é bom você começar com o Golf Hawk, que é a aeronave número 1. Aquele que lança mísseis. Então eu utilizo essa aeronave, pois é uma das mais rápidas e é ótima para você fazer o reconhecimento. Fora que você também consegue utilizar esse turbo, né, que está sendo carregado bem na parte, uma barra verde. Então ele também recarrega até que bem rápido, então é bom. Então eu vou fazer aqui uma geral para ver se realmente está vindo algum destroyer aqui na surdina. Então é bom você checar mais ou menos a área. Bom, por enquanto parece que não tem nenhum destroyer por perto. Então isso aqui, as aeronaves que estão na minha frente, é do meu colega. Pois nesse mapa tem dois porta-aviões, fora o meu. E é lógico, dois do Bind Meep. E já detectamos algumas aeronaves. Mas já que meu colega foi primeiro, então eu não ganho aquela bandeirinha de Spora, que aumenta um pouco mais de experiência para mim. Então vamos ao ataque. Ataca esse battleship. Acho que ficou rápido demais. Mas consegui acertar uns quatro tiros bem na cauda dele. Melhor do que nada. Ah, eu vou pegar esse battleship de novo. Ai caramba. Acho que já era. Acabei cagando nesse aqui. Então não vou nem... Não vou nem atacar. Acabei morrendo também. Então de volta à base. Eu vou pegar o número um de novo, que é o Gulf Hawk. Ou lança-mísseis. É recomendável no próximo não pegar ele de novo, pois vocês podem ver que está lá na parte inferior. O estoque de recarregamento está baixo, está 1 barra 6. Então não vale a pena você pegar ele, pois em vez de três chances você vai estar tendo um ou dois tiros mais ou menos. Então não vale a pena fazer isso. Para variar, nossos inimigos conseguiram conquistar a área B. Tem aqui o Destroyer. Vamos ver se a gente consegue acertar ele. É bem difícil, né? Então vou ter que antecipar muito, prever assim onde é que ele... Ah, já era. Já era. É realmente o Destroyer é do caramba, né? Tentar acertar ele. Então vou focar aqui no... Battleship, que é bem mais fácil. Pô, a gente está na frente. Então vou tentar acertar esse Battleship. Vem aqui na frente, então até cair vai pegar. Bom, foi até que razoável. Deixa eu dar uma recuada, pois senão eu acabo virando um alvo muito fácil. Se bem que tem meus colegas por perto, então acho que eu posso talvez aproximar um pouco mais. Pois assim eu não preciso dar muitas voltas até chegar onde tem inimigo. Então vou me aproximar um pouco mais do meu time. Assim eu consigo ajudar mais vezes. E eu perco menos tempo com o deslocamento. Então esse é o macete. Mas tenta não ficar muito na linha de frente, pois senão você vira um alvo muito fácil. Então eu acabei pegando um torpedeiro. Um avião... Focado em torpedos. Então esse aqui é um cruzador. Bom, acho que não vai dar certo. O cara acabou morrendo, então... Bom, não deu certo. Aí vocês podem ver que conforme mais você vai voando baixo, o alvo ele concentra. Então o tiro fica bem mais certeiro. Então fique sabendo disso. Então tenta iniciar o ataque um pouco antes da parte branca. Então vocês podem ver que o tiro se concentra. É, você vê que agora não está fazendo isso. Mas beleza. Aí eu soltei aqui o torpedo. Eu vou voltar a câmera para ver se eu consigo acertar. Vamos, 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 vamos. Aí, consegui acertar um tiro. Que beleza. A pior coisa é você tentar acertar de frente, pois... Ó, o cara soltou o avião caça para tentar me derrubar. Vamos, vamos, vamos. Ah, não deu, pois... Não deu tempo do torpedo se ativar. Então, fica ciente disso. Se você, assim, for muito perto e atirar, assim, muito perto, o torpedo não dá tempo de se ativar. Então, é, você acaba perdendo o ataque. Então, fica sabendo disso. Não atinge aquela zona fosca que eu mostrei em outros vídeos. Eu usei aqui o turbo, né? Então, eu só posso usar mais duas vezes. Aí eu vou assim bem, bem assim pela esquerda e tentar pegar ele assim bem na lateral. Então, você tem mais chances de tentar acertar ele. Vamos lá, assim. Vamos... Ai, caramba, vamos lá. Acho que esse vai. Esse vai. Pô, mano. Ganha quem atinge mil pontos, conforme vocês estão vendo bem na parte superior. Tá 490, mais ou menos, quase 93. Então, ganha quem atingir mil pontos. Então, tem aqui um battleship. Eu vou tentar focar nele. Pô, já mataram ele, caramba. Tem outro battleship lá na frente. Então, deixa eu focar nele aqui também. Tô, 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 tô tomando tiro aqui. Eu acho que esse... Esse dá. Agora. Vamos, 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 vamos. Esse vai ser dois, eu acho. Que beleza! Dois tiros, certeiro. Bem na mosca. Eu acho que eu vou pegar o... Número 1. Who goes home. Maintaining present course. Our victory is in sight. E bem na frente, temos mais um battleship. Battleship assim, é ótimo. É bem mais fácil acertar ele. Então, deixa eu colocar bem na frente, até cair, vai cair bem na barriga dele. Que beleza! Sete tiros. Ué, por que só uma vez? Às vezes eu não entendo esse negócio. Eu fui... Ele tava cheio. Bom, acho que pelo visto eu só botei direito a dois tiros. Não deu tempo de recarregar pra... Pra três tiros. A gente tá ganhando, tá 5x3. Então, acho que se a gente focar só nesse battleship, se sobrar só portaventos, acho que o jogo já acaba. Então, a gente tá bem na frente, tamo ganhando. Aí, eu vou focar nesse aqui. Ai, caramba. Tá escondendo aqui o meu alvo. Ai, caramba. Não deu tempo, eu acabei antecipando muito. Já era. Até eu contornar, aí acho que já era. Mas vamos lá. Ai, caramba. Ah, que bosta. Então, às vezes, você tem que... Você não pode dar aqueles movimentos muito contínuos do teclado pra esquerda ou pra direita. Pois, senão, ele fica muito difícil manobrar a aeronave. Você tem que fazer assim, movimentos assim, quanto menos, melhor. Então, não é fácil você usar o avião. Então, eu acabei pegando dessa vez um torpedeiro. O ruim é que o ataque, né? Ele tira assim, muito pouco dano. Os aviões, eles não tiram assim, muita vida de uma embarcação. Então, é bem difícil você conseguir uma boa taxa de kill. Aí, vamos lá. Deixa eu antecipar mais ou menos aqui pra frente. Acho que ele tá parado, né? Não sei. Vamos, vamos, vamos lá. Deixa eu ver. Ah, caramba. Errei. Ah, tá de brincadeira. Acabei errando. Agora, sobrou somente porta-aviões. É difícil você tentar alcançar um porta-aviões, pois... Eles têm assim, uma defesa anti-aérea muito bem feita, né? É, conforme eu comentei com vocês, se sobrar somente porta-aviões, o jogo acaba. Então, acabamos ganhando. Eu tive assim, uma boa taxa de acerto, né? Principalmente de torpedo. Gostei dessa, dessa partida. Ah, bom, acho que é isso. Deixa eu fazer alguns upgrades. Vamos lá. Eu ganhei um achievement. Ranked battle. É, tem alguma coisa de ranqueamento, mas eu não sei pra que serve isso. Pra mim, assim, eu não gosto dessas coisas, porque quanto mais coisa, assim, é complicado. Eu não entendo. Eu gosto, assim, que quanto mais simples o jogo, melhor, né? Então, eu não sei pra que serve isso aí. Pra mim, não interessa. Deixa eu abrir aqui mais um container. Então, acho que é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente e compartilhe. E se inscreva no canal pra estar por dentro de próximos gameplay. Valeu!